iPhone XS Max ou XR? Vale a pena comprar um Apple Watch? No vídeo de hoje eu respondo essas dúvidas de vocês e muito mais. Antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também já aproveita e se tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para eu responder no vídeo da semana que vem. Bom, então a primeira pergunta é do Dalmo Raposo. Marina, pretendo comprar o iPhone 12 nos Estados Unidos. Você recomenda alguma loja específica ou devo ir de Apple mesmo? Bom, é o seguinte, você pode comprar na Apple se você quiser, mas o negócio é que na Apple ele nunca vai mudar de valor. Então eu recomendo que você dê uma olhada na Amazon, dê uma olhada também na Best Buy, é uma ótima opção. Então dê uma olhada nessas duas outras lojas para ter certeza que eles não estão com um valor menor. Se tiver com o mesmo preço, pode comprar onde você achar melhor. Pode comprar na Apple também, se você quiser ter a experiência de comprar na loja da Apple, mas é sempre bom dar uma olhadinha para ver se as outras lojas não estão com um preço diferente. A Raquel Lira perguntou, qual vale mais a pena, iPhone XR de 128 GB ou iPhone 11 de 64 GB? Olha, eu diria para você pensar em duas coisas. Primeiro, quão importante é o armazenamento para você? Na minha opinião, 64 GB é pouco. Dependendo do que você faz, se você tira bastante foto, gosta de baixar bastante aplicativo, é bem provável que você tenha que ficar controlando aí o armazenamento. Então talvez mandar suas fotos para a nuvem e deletar do aparelho, ou ficar às vezes deletando alguns aplicativos. Então, se o armazenamento é o mais importante para você, vai de XR que você não vai sofrer aí com nenhum perrengue. Agora, se você prioriza mais bateria e também a câmera ultra-angular, vai de 11 porque ele tem melhor bateria e tem a lente ultra-angular que não está presente no iPhone XR. Então, pensa bem nisso. Você prioriza mais armazenamento ou a câmera e a bateria. O Matheus Machalowski perguntou, Marina, tem um iPhone 7 e entre o iPhone XS Max ou XR, qual eu escolho? Olha, nesse caso eu iria de XS Max por dois motivos. Primeiro, o tamanho, então se você está querendo um iPhone um pouco maior, já vai de XS Max e também pela tela de OLED. O iPhone XR não tem tela de OLED, mas o XS Max tem. Então, se eles estiverem aí com um valor parecido, vai de XS Max. Agora, se o XR está bem mais em conta e você está querendo economizar, vai de XR. O Davi Lima perguntou, Marina, Apple Watch Series 3 ou SE? Olha, eu acho até um pouco difícil responder essa pergunta. Mas, basicamente, o Apple Watch Series 3 você consegue por um valor mais reduzido. Então, se você está pensando em investir em um novo Apple Watch e você nunca teve um Apple Watch, talvez o Series 3 seja a melhor opção porque você consegue por um valor menor. Agora, o SE, se você também conseguir por um valor mais reduzido, talvez ele valha a pena porque ele vai ter o modelo, o design mais atual. Então, ele vai ter o mesmo design do Apple Watch Series 4, 5 e 6, que é a tela um pouco maior. Tanto é que o Series 3, eles têm os modelos de 38mm ou 42mm. E o 4, 5, SE e 6 é ou 40mm ou 44mm. Então, você tem aí a opção do Apple Watch maior. Então, pensa nisso. Agora, o SE, na minha opinião, pelos valores que eu andei vendo, eu não acho que ele vale tão a pena se comparado com o 5 e com o 6. Então, eu tentaria, se você decidir de SE, eu tentaria dar uma olhada, ver se você encontra o Series 5. Porque o Series 5 tem o mesmo processador do SE, mas ele tem mais funções. Ele tem o eletrocardiograma, ele tem a tela que fica ligada o tempo todo. Então, se você conseguir o Series 5 por um valor parecido do SE, vai de Series 5. Eu tenho mais vídeo aqui no canal falando bastante as diferenças entre eles pra você. Também tem um vídeo falando se o Apple Watch Series 3 vale a pena. Então, eu recomendo que você assista esses dois vídeos pra ter um pouco mais de informações. Mas, então, resumindo, eu iria ou de Series 3 pra economizar. Se for o teu primeiro Apple Watch, ele continua sendo muito bom, mesmo em 2020. Ou eu iria de Series 5. Eu tentaria ver se daria pra conseguir aí um preço parecido com o SE no Series 5, que ele tem mais funções, tá? O SE, ele tem o mesmo processador do 5, mas ele não tem eletrocardiograma, ele não tem a tela que fica ligada o tempo todo. Então, ele é basicamente, ele é bem parecido com o Série 3, só que ele tem o design mais novo, tá? É bem confuso quando a gente começa a falar bastante das diferenças de Apple Watch, mas assiste os dois vídeos e qualquer coisa pode deixar outra dúvida aqui nos comentários também, que eu continuo respondendo você na semana que vem. O Pedro Costa perguntou, Olha, a questão de valer a pena, eu não posso te dizer exatamente com certeza, porque eu nunca utilizei o J8, eu não sei, assim, te falar muito sobre ele. Mas o que eu posso te falar é, entre o XR e o 11 de 64, se o valor deles tá parecido, vai de 11, porque você pode continuar com o aparelho por mais tempo, ele tem melhor bateria e tem a lente ultrangular, igual eu falei antes, tá? Mas se você tá tentando economizar e o XR tá bem mais em conta que o 11 vai de XR, que você não vai se arrepender. Se você usa normalmente, não precisa, assim, de muitas opções de câmera, enfim, você vai gostar do XR. Todo mundo que eu recomendo o XR e compra, depois vem me mandar uma mensagem que tá bem feliz com a compra. Então, acho, assim, que é um super custo-benefício. Próxima pergunta é do Andrés Bonvini. Marina, seu trabalho é simplesmente fantástico. Tudo que produz é de extrema qualidade. Obrigada, Andrés! Minha dúvida é, o que vale mais a pena comprar? Um AirPods Pro ou um Apple Watch Series 4? Andrés, eu acho que já me fizeram essa pergunta uma vez em uma live e eu vou te falar que o pergunta é difícil de responder, mas eu acho o seguinte, se você já tem um Apple Watch e tá só comprando o Series 4 pra fazer um upgrade, vai de AirPods Pro, porque, assim, na minha opinião, você precisaria dos dois, um Apple Watch e um AirPods Pro, mas, né, não dá pra gente ter tudo. Às vezes, então, eu iria de AirPods Pro se você já tem um Apple Watch aí mais antigo. Agora, se você não tem ainda um Apple Watch e tá pensando em investir no Apple Watch Series 4 ou no AirPods Pro, eu pensaria bem no que você precisa mais. O que você tá precisando mais? De um smartwatch pra acompanhar aí os seus exercícios, pra receber as notificações no relógio? Você quer ter esse acessório ou você tá precisando mais de um fone? Um fone sem fio, que tenha cancelamento ativo de ruído, modo transparência? Eu acho que, nesse caso, não é tanto o que vale mais a pena comprar, mas sim o que você tá precisando mais no momento, porque vale a pena, na minha opinião, os dois, tanto o Apple Watch quanto os AirPods Pro. Apesar de que eu não investiria tanto no Series 4, eu iria de 3 ou 5, né? Já tem mais vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas pensa bem, então, no que você tá precisando no momento. Próxima pergunta é do Heitor Couto. Oi, Marina. Seu canal foi uma das coisas mais legais que conheci esse ano. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Heitor. Gostaria de saber se você acha que vale a pena pros usuários de iPhone utilizarem o Apple Music ou outros serviços são melhores para ouvir música. Vi muita gente reclamando do Apple Music. Estou na dúvida. Olha, eu acho que essa é uma opinião bem pessoal. Eu acho que pode até ser uma questão de gosto. Eu, quando testei o Apple Music, eu já testei duas vezes. Eu não gostei tanto das playlists. Eu achei que o Spotify é melhor nesse sentido. Então, eu acabei optando pelo Spotify. Até porque eu tenho plano família, então eu tenho com o meu marido também e tal. Então, ficou mais prático ter o Spotify. Agora, o Apple Music, apesar dessa questão das playlists, ele tem um benefício que o Spotify não tem se você é usuário do Apple Watch. Se você tem um Apple Watch, o Apple Music você pode fazer o download de músicas no relógio e ouvir sem o iPhone estar por perto. E sem internet também. Então, se você está pensando aí em uma opção, em um serviço de streaming de música para usar no Apple Watch sem LTE, sem internet, sem o iPhone, sem nada, o Apple Music é a melhor opção. Mas eu acho que é meio que isso. Eu acho que é mais a questão do gosto mesmo, sabe? Eu preferi o Spotify, eu iria de Spotify. O Diego Souza perguntou Marina, você acha que vale a pena comprar um Apple Watch? Nunca tive um smartwatch, somente a pulseira da Fitbit. O Apple Watch é bom para atividades esportivas também? Diego, é o seguinte, eu não vivo mais sem Apple Watch. Eu simplesmente uso 24 horas por dia. Só não uso 24 horas por dia porque eu tiro para tomar banho e é o momento que eu carrego ele. Porque eu uso, inclusive, para dormir. Já falei aqui em outros vídeos, eu uso o aplicativo AutoSleep para monitorar o meu sono pelo relógio. Então, eu simplesmente, assim, não vivo sem o relógio. Eu uso ele para monitorar o sono, igual eu falei. Uso para fazer esporte. Uma das razões por eu comprar o Apple Watch lá em 2017 era porque eu fazia bastante esporte e eu queria ter um relógio que pudesse contar minhas calorias, mostrar meus passos e tudo mais. Então, sim, ele é bom para atividades esportivas. Muitos amigos meus que correm e tal usam o Apple Watch. Então, sim, ele é ótimo para atividades esportivas. Sem contar que você também recebe todas as suas notificações do iPhone no relógio. Dependendo do modelo que você escolher, você vai ter a opção do eletrocardiograma, você tem a opção da taxa, monitoramento da taxa de oxigênio no sangue se você comprar o Series 6. Então, assim, tem muitas, muitas funções. Eu, basicamente, não vivo sem pela questão das notificações e para fazer exercícios e monitoramento do sono. Eu amo o meu, gente. Eu sempre vou falar que vale a pena. Eu amo o Apple Watch. E a última pergunta é da Beatriz Ferrari. Ela perguntou, Marina, você acha que a câmera do iPhone 8 Plus é boa comparando com os modelos mais recentes? Amo os seus vídeos. Obrigada, Beatriz. Olha, é o seguinte, A câmera do iPhone 8 Plus, obviamente, não vai ser igual os iPhones 11, 11 Pro, 12, 12 Pro. Ele já é um iPhone mais antigo, então, querendo ou não, a câmera também acompanha e não vai ser tão boa quanto os modelos mais atuais. Mas, assim, a câmera está longe de ser ruim. Eu tenho um vídeo, eu recomendo que você assista, eu tenho um vídeo aqui no canal comparando a câmera do iPhone 8 com o novo SE. Então, você pode ver as fotos tiradas com o iPhone 8. E eu também tenho vídeo aqui no canal comparando o iPhone 11 Pro Max com o iPhone 12 Pro Max. Então, assiste esses dois vídeos porque você vai conseguir ter uma noção da qualidade das fotos dos dois aparelhos. Eu não estou comparando o 8 com o 11 Pro Max e o 12 Pro Max, mas se você assistir os dois vídeos, você vai conseguir ter uma ideia de como são as fotos de todos esses aparelhos. Entendeu? Mas é isso. Ela vai continuar, ela continua sendo uma câmera boa, mas ela não vai ser tão boa quanto os modelos mais novos. E essas são as dúvidas de vocês da semana. Não esqueçam de deixar mais perguntas aqui nos comentários, caso você ainda tenha dúvidas. E se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho